Boa tarde, tudo bem? E vocês? Está bom para vocês? Podem responder, vale responder, não vou ter que parar a natureza. Então, para os que não vieram ver isso anterior, vou fazer só a apresentação do evento, espero que em algum momento já se conheça. Esse é um evento que é uma série de palestras que a gente começou a fazer faz duas semanas, vai acontecer cada 15 dias, um dia, uma vez na quinta, uma vez na sexta. Então, o objetivo dessas reuniões é, por um lado, o DAIF é fazer uma divulgação do que está sendo feito pelos professores, a pesquisa que está sendo feita, e, por outro lado, para ter essa interação com os alunos, os alunos, conhecer os professores e também entre vocês. Então, a ideia é que vieram esses momentos se descontraindo, poder degustar umas coisas gostosas e podermos conhecer e apreciar uma palestra. Tudo é bancado por colaborações, então, lá na frente tem uma caixinha, quem quiser colaborar, qualquer coisa, desde uma moeda, pode, para poder manter esse evento. E esperamos que gostem, que divulguem, deem like na página, essas coisas que vocês sabem fazer para ajudar a divulgar. É, algo mais? Bom, então, eu... Tem página no Insta? Hã? Não tem Insta. Não tem Insta. Então, quem pode fazer? Não, tem Facebook ainda. Tem Facebook e tem a página dos petiscos. Então, bom, agora eu deixo vocês com o Thiago, que vai falar sobre... Paroto. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse evento. E eu gostaria de para organizar, na época, pela iniciativa, espero que a gente consiga manter com muito tempo. Poder participar do tempo, desde o momento em que eu senti, é muito importante que a gente toda a universidade tenha. A gente vai especular as ideias, principalmente internamente. A gente, a gente faz isso fora, em outros momentos, né? Mas é fundamental fazer aqui também, né? Para atender, principalmente, os alunos, né? Bom, então... Essa palestra aqui foi inspirada na palestra do Alexandre, que falou na semana passada, né? E ele falou de inteligência coletiva, né? A gente faz algumas coisas juntas e ele me fez uma provocação, né? Por que você não fala de quando a inteligência coletiva falha? Então, eu peguei esse engane, peguei esse desafio, né? Que ele me propôs e rolei essa palestra, né? Então, o objetivo central é isso, né? Mas antes, só falando um pouco do que eu trabalho aqui, né? Eu sou apaixonado por cidades, né? Principalmente a sociedade que vive em cidades, né? Então, eu estudo diferentes fenômenos, né? Sempre com a visão operacional, tá? Então, o tempo é curto aqui, eu não vou me aprofundar nas diferentes iniciativas, né? Mas, assim, um papel, um ponto muito importante da pesquisa que eu faço é arrumar formas de entender esses sistemas complexitários possuem, né? Então, o passo aqui, central, é dado, né? Pra isso, né? Só que, assim, se a gente usar formas tradicionais de obtenção de dados, pra estudar esses sistemas, a gente enfrenta diferentes desafios, né? Um deles é a escalabilidade, né? Por exemplo, se a gente usa sensores tradicionais, muitas vezes a gente nem tem os sensores pra capturar todos os fenômenos que a gente gostaria, né? E como tem, a gente pode enfrentar limitações, por exemplo, na implantação de uma grande área, né? Então, esse é um ponto que minha pesquisa foca muito, né? Em estudo, em tentar identificar novas formas de censureamento de áreas urbanas, né? E sociedades que vivem em elas. Certo? Bom, o que é que essa pesquisa, então, se beneficia, né? Nesse fenômeno que a gente vive hoje. Que os usuários, né? A maioria de nós aqui já usa massivamente diversos meios de comunicação online. Por exemplo, celulares, laptops, e coisas assim, né? E foram passivos, né? A todo momento, né? A gente estava num momento que... Muita gente até teve que entender esse fenômeno, né? Mas, do meu lado, né? Do lado de muitas pessoas que também fazem testes celulares, é um momento interessante porque tem muito dado circulando, né? Sobre diversos aspectos. Então, esses dados são diversos, né? A gente pode pegar preferências por restaurantes, questões de trânsito, as pessoas que partiam, enfim, diferentes temáticas, né? Em diversos sistemas, principalmente web, né? Aí, dentre eles, a gente pode citar o Foursquare, Waze, Twitter, Instagram, Facebook, entre outros. Bom, então, eu foco muito nesse tipo de dado, né? Que essas pessoas geram de forma espontânea, né? E, inclusive, eu denomino esse... Esse elemento central aqui, que é o ser humano com esses positivos móveis que partilham dados, como o sensor social, né? Então, é esse sensor social que possibilita, por exemplo, obter dados para estudar fenômenos que, muitas vezes, são não priviais de serem estudados de outra forma, né? Então, eu concentro muito aqui em fazer uma agregação, uma extração de conhecimento dessa massa de dados que é gerada por esses sensoros sociais, né? Aí, a gente pode pensar, então, que eu tento extrair essa inteligência, né? Que vem dessas fontes, né? Bom, então, assim, tem muitos fenômenos que me interessam, né? De serem estudados. Eu vou demonstrar aqui algumas coisas que foram feitas por alunos, né? Nos dois últimos anos, né? Para mostrar, principalmente, que a qualidade dos nossos alunos, né? E das vezes, que são feitas por alunos daqui, né? Então, primeiro, eu vou apresentar uma iniciativa, né? Ah, lembrando que todas essas iniciativas são quando a agência coletiva funciona, né? Depois eu vou falar quando não funciona, certo? Então, essa iniciativa aqui foi tinta por um aluno visitante da Alemanha, né? Ele é do HPI, da Rádio Pergada. Onde a gente propôs uma metodologia para caracterizar as prefâncias de gênero em visitas de locais em cidades, né? De forma a possibilitar, por exemplo, identificar desde locais urbanizais do país, né? Que tem uma matiz frequência em comum no padrão que a cidade tem. Isso pode ser útil, por exemplo, para alguma pessoa interessada em equalizar essas diferenças tomar alguma decisão, né? Por exemplo, tá? Então, isso é uma maneira automática de fazer isso. A gente demonstra isso em diversas autoridades do mundo, né? Bom, outra iniciativa, né? Que muda um pouco de temática, né? Que tá relacionada mais com o torneio chamamento urbano e branding de locais, né? Branding de locais, por exemplo, é... Não sei se vocês conhecem o Soco, né? De Londres, essa área é um branding, né? As pessoas criaram um label, um rótulo, né? Pra essa área, pra capitalizar em cima dela, né? Então, isso é o Place Branding, né? Que é o Soco. Então, essa pesquisa aqui, comprou com um aluno nosso, o Giovanni, né? O Vivi, que foi um visitante da Finlândia. E o professor do Céus, que tem também a colaboração da professora Nádia também, né? Bom, qual que é a ideia aqui, né? Explorando outra fonte de dados, né? A gente tenta extrair fenômenos que estão acontecendo de forma espontânea na cidade, né? A gente demonstra, por exemplo, aqui com dados de cerveja, né? Que as pessoas consomem na cidade aqui de Curitiba e mostra como que a prefeitura poderia utilizar isso pra fazer branding, né? No caso, a gente usou um caso recente, que é a rua da cerveja que a prefeitura está implantando, né? Pra gente mostra como que ela poderia ter utilizado uma ferramenta tipo essa pra identificar essa área e dar esse rótulo, né? Então, uma cidade que quer ser inteligente por esse caminho, né? Pode se beneficiar desse tipo de iniciativa pra ter um planejamento mais reativo, né? Descobrir coisas que estão acontecendo, né? De forma espontânea que a sociedade mesmo vai criando, né? Bom, outro exemplo aqui é da aluna de instalação científica, Juliano, né? A gente tá tentando entender o sucesso, né? Então, esse primeiro trabalho que a gente fez, a gente tá tentando entender o sucesso de receitas que estão no Wall Recipes, né? Um site famoso que tem receitas de diversas qualidades no mundo, né? O legal é que esses sites, as pessoas que colaboram, as pessoas que colocam as receitas, elas podem dar likes, né? Manifestar o interesse por determinadas receitas, né? Então, a gente tem uma gama enorme de receitas, só que só algumas são de sucesso, né? A gente quer entender esse fenômeno. Por quê, né? Porque se a gente entende o sucesso através desse objeto, a gente pode, por exemplo, criar um recomendador de receitas melhor. A gente já vai direto no que tem maior chance de ser sucesso, né? E a gente mostra que o legal é que isso é muito dependente da cultura, né? Então, quer dizer, se uma receita é de sucesso nos Estados Unidos, não quer dizer que ela vai ser sucesso na Índia ou no Brasil. Então, o local de onde o usuário está, o usuário que a gente quer fazer uma recomendação, essa característica cultural faz toda a diferença. Se você quer ter um sistema que é mais eficiente desse quesito, né? Então, esse trabalho explora isso, tá? E por último, né? O último exemplo onde a inteligência coletiva funcionou, né? Foi também do aluno de instalação científica, o Leonardo. O que a gente fez, né? A gente estava trabalhando agora com séries temporais, né? De visitas a locais. Então, a gente pegou um monte de locais em Curitiba e Curitiba e Chicago, né? Diversos, né? E a gente categorizou esses locais pelo label que o próprio sistema do Google oferece, né? Então, tem bares, restaurantes e vários outros estabelecimentos, né? Aí, tem um fenômeno que é muito interessante, que é o seguinte, né? Existem diversos bares na cidade, né? Então, indicado quanto em Curitiba, por exemplo, né? Só que existem assinaturas, né? Isso foi uma contribuição, né? A situação de assinatura de um local, né? Com base na atividade do local no dia, que diferenciam um ou mais tipos de locais, né? Então, por exemplo, aqui na linha de cima, eu estou falando de Curitiba, né? Tem essas duas assinaturas que ocorrem aqui para bares, né? E em Chicago, por exemplo, a assinatura é diferente. Tem dois tipos de bares também. O interessante é que o sistema, muitas das vezes, eles só trazem um rótulo, né? Eles só falam que o estabelecimento é barco, por exemplo, né? Só que a gente mostra que a gente pode falar que existem duas categorias de barco, né? Nesse caso, e com outros estabelecimentos também. E isso tem um potencial enorme para a gente melhorar o rótulo, né? O label do local. Então, em vez de falar com o Curitiba, a gente pode se garantizar. Tem dois tipos de rival diferentes, por exemplo. Isso oferece um entendimento melhor para o usuário do tipo de local que ele potencialmente pode querer visitar. Bom, isso então foi onde, foi um caso de sucesso, onde a inteligência coletiva foi muito bacana, né? Só que agora, é um exemplo onde a inteligência coletiva não está funcionando tão bem, tá? Então, esse trabalho que faz parte de um estudo que é maior, né? A gente está tentando entender o engajamento de grupos polarizados, tá? E para isso, a gente pegou o fenômeno da eleição do ano passado aqui no Brasil. Foi um fenômeno altamente polarizado, né? Então, eu gostaria de agradecer aos colaboradores, né? O Jordan, que é aluno de minha cidade agora, o professor Alexandre, que faz parte. E a colaboradora da Universidade de Stanford dos Estados Unidos, que é a Michele, tá? Bom, por que, né? Que a gente quer estudar esse fenômeno em particular, né? Porque, diferente de outros momentos, né? Essa eleição, e não só aqui, mas em vários outros campos, né? Foi, né? E a tendência continuou a polarizar, né? Bom, como que a gente fez esses cursos? A gente pegou dados do Twitter, tá? Chamados tweets, né? A gente fez um monitoramento que pegou no final do primeiro turno até duas semanas após o segundo turno, né? Aí foi por volta de 36 milhões de tweets, todos relacionados com política, tá? Bom, tem um monte de detalhes, eu tô pulando aqui, né? Mas no paper tá descrito, eu posso passar detalhes também pra quem tem interesse depois, tá? Então, essa aqui é a distribuição dos dados, né? Todos os dias da coleta, né? Só pra ressaltar aqui, então, a gente tem dados aqui pro primeiro turno, né? Depois, dados do segundo turno inteiro, né? E também momentos que a gente viu bem importantes pra depois do segundo turno, né? O que que aconteceu? Bom, é... Então, assim, a gente pega todos esses tweets, né? No total, a gente tem mais ou menos 114 mil hashtags únicas, né? Pra quem não conhece o Twitter, a hashtag é uma maneira de você tentar dar um modo pra um certo tópico que você tá escrevendo, né? Nesse sistema, tá? Então, isso mostra que tem uma diversidade muito grande de tentativas de explicações de tópicos que as pessoas estão escrevendo só com relação à política no Brasil, né? Então, assim, o nosso interesse é classificar essa... É entender, né? Essas hashtags, elas são de direitos ou de esquerda ou são de outras ou... O que é que elas falam, né? Só que... É muito difícil classificar essas hashtags de forma manual, né? Por mais que a gente tenha um time que tenha muita disposição, fica inviável, né? Então, o que a gente fez? Nossa estratégia foi o seguinte... A gente pegou as 100 mais populares, né? Essa distribuição, e cobre bem... É... O número de tweets, essas 100 digitais mais populares, você pega uma empatia significativa, né? De todos os dados que a gente tem... E a gente aí, sim, ficou mais fácil pedir ajuda pra alguns voluntários, né? 100 é mais fácil, né? É... Todos os voluntários não fazem parte da equipe porque a gente não queria esse viés, né? A gente queriam pessoas mais neutras mesmo, né? De diferentes posicionamentos políticos pra tentar dar um voto o mais justo possível, né? É... E a gente só considerou os 100... É... Os 76 que foram... Tivemos 100% de importância. Então, dessa forma, a gente tem grupos de hashtags que são neutras, de direita e de esquerda, tá? De acordo com os voluntários, né? Depois, o que a gente fez? A gente criou uma rede de concorrência dessas hashtags, né? É... Desculpa, de todas as hashtags que a gente tem, dá 64 mil e alguma coisa, né? A rede de concorrência, se elas ocorrem na mesma mensagem... Então, é... A gente criou uma aresta nesses nós que representam as hashtags, né? E o queijo representa o número de vezes que elas foram ocorrendo, certo? É... Então, a gente criou essa rede pra se diferenciar desse método que é da literatura, né? Pra... Com base nessa rede, ele ajuda na classificação dos rótulos que não foram classificados. Então... É... A gente explora a vizinhança pra tentar dar um voto... É... Nesses hashtags que não foram classificados por voluntários, tá? Bom, no total, então, a gente conseguiu classificar mais ou menos 68% De todas as hashtags que a gente tinha, né? Pra classificar e... Então, a gente tá falando mais ou menos 78 mil, né? Então, a gente só considera, então, tweets que tem essas hashtags classificadas. O resto, que a gente não conseguiu classificar, né? Foram... A gente excluiu, tá? Bom, então, é... Depois o que a gente queria é entender o posicionamento político, né? De acordo com o redox de hashtags dos usuários, tá? Pra isso a gente usou uma fórmula simples, né? A gente dá em consideração o número de hashtags que eles usaram Que eram de direita, menos a de esquerda, né? Dividido por todas as hashtags que ele usou, tá? Incluindo o neutro também, né? Aí, dessa forma, a gente tem uma escala que vai de menos 1 a 1, né? E... Menos 1, então, é uma pessoa super disque E mais 1, uma pessoa super de direita com base nessa metodologia, né? E a gente chama... Um usuário classificado nesse limite aqui, né? De neutro, tá? Bom, aí depois, por último, a gente cria um grafo de... Que a gente chama de grafo de engajamento, né? Onde, então, a gente tem... Os nossos são usuários, né? E as arestas representam retweets, né? Então, por exemplo, o usuário 1 aqui, ele retweetou o usuário 1 ali no meio, né? Então tem uma aresta direcionada nesse usuário pro usuário 1, tá? E eu posso ter pesos ali, né? Por exemplo, se esse usuário retweetou mil vezes esse usuário 1, né? Então tem um peso e um colívio, por exemplo, já não, né? Bom... É... No final, essa é a visualização da rede que a gente gerou, né? Os partidos todos são a metodologia. É... Então a gente coloriu de acordo com o que era essa aula de cor que eu apresentei pra vocês, né? É... E essa mesma rede que eu apresentei, né? Onde os nossos são usuários e as arestas são dessa forma, né? Aí, assim, já bater o olho nessa figura, ela é muito impressionante, né? Porque o efeito de câmara de eco, né? Que, óbvio, já foi observado no passado, ele aparece claramente nessa rede. Então, se... Os usuários... Que essa... Que a gente chama de direita, né? Mas há contogérsias também que a gente chama de direita, né? É... São polarizados e tentam conversar muito entre si, né? Então formando esse efeito bolha. Mesma coisa do outro lado. Os outros usuários que estão nesse caso, como... Que a gente chama de esquerda, né? É... E pouca... Se a gente observar... Tentar dar um zoom aqui no meio, né? É... Esse é um problema, né? Que a gente... O nosso objetivo é tentar minimizar agora, né? É... Então, assim, isso é... Continuando a análise ali, né? Se a gente olha agora por semanas, né? É... É... Inclusive... Só a parte... Que é azul, né? A parte direita, que tem manifestação na rede, né? A outra parte que se silenciou, né? É... É... Do número de dimensões que foram trocados de acordo com a escala que cada uma... Que da... De acordo com o valor que cada um foi classificado, né? Naquela escala. É... É... E o legal é que na semana 5, 6, depois das eleições, o... Aí a gente só vê aquele lado que o... O outro gráfico mostrou, né? Então, é mais ou menos essa ideia, né? Cada um só quer ouvir a verdade que ele acredita, né? Esse é o fenômeno que está acontecendo aqui. Bom... É... Olhando de novo, né? Aquele gráfico que eu apresentei pra vocês, né? É... Esses pontos que fazem grid, essas pontes, né? É... Talvez fique difícil ali pra quem está no fundo, né? Mas tem um pontinho que é preto, né? Lembrando que preto naquela escala é o usuário neutro, né? É... E esse pontinho preto que está ali no meio, né? E o... Lembrando também que o... O tamanho do nó reflete a importância dele, né? De acordo com a... O peso que ele tem. Esse usuário, então, ele é o... O jornal G1. Tá? É... Ou seja, ele tem um papel fundamental ali de fazer essa conexão entre os dois lados, né? O que mostra o seguinte. Que... As pessoas das duas frente tendem a buscar notícias ali e, eventualmente, compartilham o conteúdo. É... Então, esse é um ponto... É... de tentar fortalecer, né? Pra minimizar essa... Esse efeito de coisa que a gente está vivendo, né? É... Muita gente critica a mídia tradicional, né? Mas... Talvez é por aí, né? A gente tem que ter fontes confiáveis, cada vez mais fortalecidas, pra que esse diálogo passe a acontecer de novo, né? É... Tudo que já foi feito, né? Não só observar o fenômeno de bolha, mas como a gente pode furar a bolha, né? Que é o que a gente quer. A gente quer... A gente quer evitar essa situação. Não só nesse fenômeno aqui, mas em qualquer outro que pode ser polarizado também, né? É... É... Não é isso. Mas a gente está agora tentando entender esse mecanismo de formação de pontes, né? Que... Nosso entendimento, né? São fundamentais pra amenizar qualquer situação nesse sentido que, porventura, aconteça de novo, né? Bom, então é isso. Não sei se eu passei de tempo. Foi muito rápido, né? Certo? 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 Certo. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu sei também. Essa pergunta é combinada. É combinada, vamos ver. Vamos perguntar. Acho que é a figura que mexe com a atenção. Ai, não é mesmo? Qual a ideia de atenção pra parte azul dá a impressão de ser mais homogênea E a vermelha vai ser menos homogênea, né? Porque eu não conheço como essa. Qual a coisa que vocês pensaram sobre isso? E ali no vermelho tem mais pontos pretos, né? Tem. Talvez até maior que no meio. Tem. Tem. É... Aqui também tem alguns pontos pretos aqui, né? E tem duas coisas então, né? Vou falar um dos pontos pretos primeiro, né? Que é interessante. Porque... Tem muito... Muito... É... Muitos usuários que se dizem outros. Inclusive tem até alguma pessoa que está somada para... Alguma forma de mídia, né? O usuário que ele é... Uma mídia dependente, como é assim, né? Se diz meu. Mas ele claramente... É... Só atende a um lado. Isso acontece aqui e lá também. Então... Pode ser até uma forma de você... Falar... Falar quem é neutro. É... 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 O Tiago está dizendo que se diz neutro. Quer dizer... As hashtags que ele usou eram hashtags que não levaram a ser... Se é classificado como uma dúvida. Fé? Exatamente. Mas é o que acontece de vez em quando também, né? Algumas... É... Não é rápido a gente encontrar exemplos, né? De pessoas que se dizem neutras. Mas que... Em tudo que ela provar, ele claramente é um D.S. Né? Então... Talvez... Pode ser o caso, né? De alguém estar sempre... Não usando hashtags polêmicas que dizem a opinião dela. Mas por outros meios... É... A opinião dela só é ouvida por um lado, né? Tanto para... Os nós azuis, quanto para os vermelhos, né? É... Mas aí, de fato, o que você observou faz sentido. Nesse trabalho a gente não compresenta isso, né? Mas é... A gente já está avaliando esses casos, né? Essa comunidade aqui... O que é que acontece? O que é que a gente acha que pode acontecer, né? É... Essa leição foi meio particular, né? Assim... Tem muitos usuários que eventualmente estavam neutros ou do outro lado que mudaram um pouco de lado, né? Um pouco de espaço de tempo. Então... De forma que esse grupo aqui não ficou tão coeso quanto aquele outro. Aquele outro, ele é mais coeso. Por isso que... No layout que a gente coloca ali, né? Ela... A comunidade é mais densa. Embora o número seja equivalente, principalmente, sabe? Então, aqui a comunidade não é tão densa quanto a outro. Pode ser o caso de pessoas que não se identificam totalmente com todas as ideias que eu coloquei. Apesar de ter que passar a defender esse lado, né? E, com isso, experimenta a interação de forma coerente, igual o outro. O outro, ela é mais coerente, assim. Em forma de... De tráfico de... Que é manifestado naquele grupo ali, né? Informação. Tiago, onde vocês geraram os robôs? Vocês tentaram identificar os outros? É... A gente não atrapou o caso, tá? Então, o robô... O robô pode estar aqui, com certeza. Inclusive, eh... Devia ter preparado os slides back up, que isso me interessa muito, né? Formas de identificação de robôs, né? É... A gente tá explorando diversos métodos de unidades, e algumas, que são sensíveis pra, talvez, apontar robôs, apontam usuários que são super suspeitos. Embora a gente não cons... É difícil falar o que é robô, né? Mas são usuários altamente suspeitos, né? E você não... Você não sabe dizer que pessoa é aquela. Né? Muitos já estão fora do ar. E ele levanta mais ainda suspeito que poderia ter sido um robô mesmo, né? É... Mas... De certa forma, eh... Com certeza tem lixo aqui. É... Não te preocupou, né? Fizeram alguma abordagem assim de... Espera... Eu confesso, eu sou usuário, eu abro no Twitter. Nossa. Eu tô lá dentro, eu sei que empresta, que empresta dentro da... Do meu círculo. E... Geralmente as pessoas melhores de seguir são as que não usam hashtags. Aham. E... Um... Hashtag geralmente é uma coisa de... Pá, vamos fazer isso aqui treinar com os seus filhos. Que é uma questão de robô. Então... Vocês fizeram uma foto? Algum? Quer dizer... A forma que vocês usaram pra identificar o que tinha a ver com política. Foi de causa da hashtag? É... A gente... É... No movimento a gente só se baseou em hashtags. Seguindo um estudo de referência da literatura que fez um estudo similar nos Estados Unidos, né? Que foi baseado em hashtags também, né? E tem estudos que invasam também que a hashtag, ela... Expressa bem o conteúdo, né? Assim... No material, né? Então... Foi o ensino desse... Dessa ideia que a gente alugou com a nossa estrutura. Mas eu concordo, né? É... A gente pode eventualmente melhorar isso olhando o conteúdo do texto de si, né? Embora, introduzindo esse número de elementos, a gente introduz também outros problemas, né? Que é o ruído que o texto em si pode trazer, né? Mas, de fato, é uma coisa mais considerável. Será que... Porque o tempo é que seria interessante se dar... 100 milhões de tweets sobre política. Desses, 50 milhões... O que a gente tiver, é de 50 milhões no uso, por exemplo. Só um chute. Seria interessante esse número, mas... Não tem. Não tem. Não tem. A gente... O fio que a gente usou para pegar, automático aproximado, foi a hashtag. Então... É... Não tem isso. É... Pelo que eu pude perceber das hashtags levantadas, a maior parte eram de campanha política. Então, será que não era esse o motivo da menor polarização nas semanas logo após as eleições? Porque depois que o presidente foi eleito, as hashtags de campanha política não fazem mais sentido, né? A utilização delas. Sim. É, não. Com certeza não tinha esse efeito. Não quer dizer que as pessoas não ficaram silenciadas, né? A atividade que era relacionada com a política, da forma que vinha a ser organizada, passou a não ser mais usada, né? Mas é a atividade de político ou é a atividade referente a essas hashtags que foram levantadas no interior? É... É... Então, referência às hashtags, né? Porque isso depende delas, né? É... Outras hashtags poderiam ter sido criadas, com certeza, né? Talvez nem relacionadas com, necessariamente, política, né? Foi, sei lá, um protesto ou alguma coisa assim, né? É... Mas... Se a gente for parar pra pensar, faz um pouco o sentido, né? Que é o que aconteceu. O pessoal tá... Como se estivesse cantando o histórico, né? Eu sou coxa branca, eu tô bem quietinho essas últimas duas semanas. É... Eu acho que é isso. É, foi exatamente isso que eu pensei. Mas... Mas no lado político ainda tem a criação de novas hashtags, né? Tem a criação de novas hashtags. Então, provavelmente, teve um movimento que tava falando contra o Estado ou outros tipos de hashtags que ainda eram polarizados, né? É... É... Mas, de qualquer forma, eles não estavam associando com umas hashtags que foram usadas anteriormente. Se criou, foi um movimento bem desconectado que vinha sendo discutido até então, né? Mas... É... De qualquer forma, como o Alexandre falou, não é difícil de imaginar que esse cenário pode ter acontecido, né? Já que era um sistema... Ele tava num momento de muita escuta, né? Como se fosse um campeonato mundial, né? Quando o seu time perde, o que você faz? Nem vai trabalhar no dia, né? Fica caladinho, né? Não, mas talvez, o conhecido desceu. A gente pega a galera ainda. Mas, a gente dá pra gerar o jeito humanatário, de repente, de essa razão de hashtag. O robôs era pra levar os imbecilos de função. É... E aí você interencia quem não... O que eu estudo é sobre o processo eleitoral, né? Exatamente, né? Mais alguma dúvida, gente? Se eu meditei, né, a hashtag, se fosse um super resumo, o resumo, o resumo, o resumo, eu vou fazer o que você pode postar. O tweet é o resumo e a hashtag é o resumo. É o resumo que o resumo. Então, na verdade, se você está falando do tweet, certamente deve ter que ter tweet. Gente, ele falando, assim, ah, olha que besteira que o Flamengo falou, olha que atrocidade. Mas se ele não fazia isso com a hashtag, viva Bolsonaro, se ele era, entende, se ele estava do outro lado. Isso, mas com a hashtag, só o Bolsonaro, a gente não pode deixar o Bolsonaro. É, primeiro negativo. Sim, vai chamar a atenção para ele chegar e não é uma pessoa que está. É, com certeza. Mas daí não vai aparecer com os nossos radicais. É, porque assim, a pessoa, às vezes, pode usar uma hashtag para falar mal daquela hashtag, né. No entanto, ela tem que usar mais outras hashtags que corroboram com a opinião dela. Mas tem já a pessoa já mostrando que isso é uma tendência que acontece, né. Se no mundo da metodologia que a gente usa, tem o voto, que se baseia na própria coisa, né. É, apesar de ter a mão de uma dugulha que eu tenho, é, eu acredito que tenha mais outras hashtags que ela da opinião dela, não sei. Vai, vai, é, a tendência eu ia. É, o Mara que você colocou e não deveria ter colocado até aí? Sim. Você fala, vai? Com certeza. Obrigado. Obrigado.